Música Fala rapaziada, beleza? Antes de tudo, entra no nosso grupo do WhatsApp, tem o link em todas as descrições dos nossos vídeos. Hoje é um sistema simples, fácil que a gente vai fazer de chuveirinho para piau, piapara, simples de tudo, até carpa. É muito fácil esse sistema aqui. Olha aqui, compramos a molinha em uma loja de pesca, qualquer loja de pesca tem a molinha, é centavos a molinha. Então não compensa você nem fazer. Isso daqui nós pagamos 15 centavos nessa molinha, 15 centavos. Então não compensa você ir atrás de arame, torcer, que nem a gente andou fazendo também. Você vai lá, compra ela prontinha, já vem com a argolinha, bonitinha. Quatro anzolzinhos chinô, um girador e um multifilamento aqui, que eu vou estar utilizando. Ele é, a caixinha dele está aqui, ele é 12 milímetros, ou seja, 18 libras. É bem fino, mas muito resistente. Da cor cinza, que eu gosto de utilizar, da cor cinza, um multifilamento. Aqui a gente vai cortar quatro pernadas, já para fazer os anzóis. Então é quatro pernadas de uma vez só. Você já mede aqui e vai cortando. Vamos cortar quatro pernadinhas. Vamos fazer já a pernadinha rapidinho. É um chicotinho aqui que vai no chuveirinho. Fácil, ó. As quatro está aqui. E uma pamola. Uma pamolinha, ó. Pamolinha, uma pamolinha. Aqui, ó, vamos começar. Olha aí, esse multifilamento é top. Vou tirar aqui, ó, para facilitar. Vamos começar pela molinha. O girador, ó. O girador, você vem aqui e dá um nó seu. Você está acostumado. Eu vou dar esse nozinho meu aqui, ó, para não sair, ó. Nozinho aqui. Vai prender a linha no girador. Fazer meu nozinho aqui. Ó. Então, a primeira perna, já... Aqui, ó. Já vamos descer para a mola. Corta sempre a sobra já, para não confundir e cortar a outra pontinha. Deixa eu ajeitar o gatinho. Aí. A molinha aqui tem que... Vamos fazer ela bem curta, a molinha. Para facilitar, ó. Molinha aqui, ó. Vou deixar ela bem curta aqui, ó. Já faz no pé do girador aqui a molinha. Que é um chuveirinho simples e tudo. Já vou dar um... Um nó aqui, já. E aí a molinha travada na primeira linha. Corta a sobra. Ó. Aí aqui, ó. Vamos pegar as pernadinhas aqui, ó. Vamos colocar um anzol em cada pernada dessa daqui, ó. Vou estar amarrando aqui o primeiro aqui, ó. Vai aqui, ó. Você já dá um nozinho aqui. Depois lá em cima a gente já regula. Aí, ó. O primeiro. Quarta a sobra. Aí. Que multifilamento. Bom. Já coloca aqui na outra ponta mais um anzol. Ó. 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 E a corta a sobra. Vamos já fazendo e já vamos dando acabamento. Aqui já tem os dois anzolins. Ó. Tá pronto. Vamos fazer isso aqui nos dois anzolins também, ó. Vamos fazer isso nesse outro dois de fotinho. Ó. Xiii. Xiii. Vamos lá. Vamos trabalhar com sombra. Aí. Corta a sobra. E o último anzol nessa linha aqui Anzolzinho tudo número 4 Chinoo Eu gosto de usar eles que são bem resistentes E são pretinhos, né? Então eu gosto de usar um anzol sempre preto Que ele disfarça mais Do que o... Que fica brilhante, né? Que reflete na água Isso eu aprendi há muito tempo, que anzol cor prateado Ele reflete na água, é como se fosse... Se você coloca uma moeda no fundo do rio, ela vai brilhar Então anzol também Então se você puder usar, anzol fosco preto Aqui, ó, as duas pernadinhas prontas aqui Você vem aqui, ó E vai amarrar no girador Muito simples de fazer Aí você vai medir o tanto que você quer Anzol praticamente vai ter que ficar um pouco abaixo da mola Então aqui, ó Você vem aqui, ó Vai regular ele um pouquinho Olha lá, ó Que legal Agora vamos colocar o outro Ó, que já tá aqui Então ele vai ficar numa posição De escala De escadinha, no caso Já tá pronto Olha aqui que legal O chicotinho A mola No meio E o chicotinho em volta, ó Os anzolos Aí aqui, ó Você pode torcer as linhas entre a mola Ou só colocar a massa No centro aqui, ó Você coloca a massa E encaixa os anzóis Na massa Ou você vem aqui, ó E vai Torce a linha junto aqui E encaixa o anzol Eu não gosto muito de fazer esse sistema que nem as pessoas usam Eu uso ele assim, ó De escala Põe um pelotão de massa aqui E vou encaixando os anzóis E vou encaixando os anzóis na massa Eu coloco os anzóis Lembrando, nunca coloco o anzol virado pra dentro Sempre o anzol virado pro lado de fora da massa Os anzóis sempre com a ponta pra fora, assim, ó Nessa posição aqui, ó A mola tá aqui E os anzóis ficam assim na massa, ó Eu uso sempre quatro anzóis Então pra pesca de curimba Carpa É... Piapara Esse daqui é o melhor sisteminha Legal Pra caramba Simples e eficaz, ó Não tem nada de... Na linha Não tem cabinho de aço Não tem nada É uma molinha pra segurar a massa com os anzóis E multifilamento descendo no girador Só isso, ó Anzózinho básico Ah, dá pra pôr mais anzóis? Ó, você põe o tanto de anzóis que você quiser Só descer os filamentos aqui, ó Multifilamento Eu fiz um anzózinho de escadinha, ó Porque aí você pode pegar o maior Por aqui Descendo Depende do tamanho da massa Põe a massa Ou senão você pode fazer bolinhas menores Só que aí vai tampar pouco o anzol, né A gente já usa uma massa bem mais... Bem mais... Rústica, né Podemos dizer assim Porque esse daqui é uma pesca que... De calma, né Uma pesca que vai ficar lá tipo uma ceba Tá Tá aqui o anzol Simples de tudo Fácil de fazer Uma molinha E quem gostou Curte, compartilha Até a próxima aí, rapaziada Abraço Fica todos com Deus E aí Fica todos com Deus Fica todos com Deus E aí Obrigado.